Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a parte 3 do vídeo de famosos que treinam Jiu-Jitsu e você provavelmente não sabia. Beleza? Então se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o meu vídeo e também me segue nas redes sociais, está aqui embaixo, Instagram, Facebook. Então, vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu já fiz dois vídeos, está aqui na descrição aí embaixo a parte 1 e parte 2 de famosos que treinam Jiu-Jitsu que você provavelmente não sabia. Porque tem muitos famosos que treinam Jiu-Jitsu, pessoal, que até mesmo eu não sabia e quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, eu descobri. E nessa lista, pessoal, na sequência, eu botei 11 famosos que treinam Jiu-Jitsu. Beleza? Então bora lá. Pessoal, o primeiro da lista é Mel Gibson, por quem não conhece o cara, quem é fã de filmes de ação conhece. Ele já fez Magna Mortífera, já fez Os Mercenários 3 com Stallone e outros também atores. Coração Valente também, um filme bastante conhecido dele, que marcou a carreira dele. E também Mad Max, né? A versão antiga, sem ser essa nova, né? A versão dos anos 80, 70 que ele fez o Mad Max. Assim, pessoal, eu não consegui achar a graduação do Mel Gibson, não consegui encontrar qual a graduação dele. Só vi algumas fotos dele treinando no Gi, até não achei nem o Eric Mono, mas ele treina, pessoal, com o Rigan Machado, em Los Angeles. Esse Rigan Machado já é conhecido, pô, por treinar... É o mestre dos famosos, né? Ele já treina muita gente de Hollywood. E uma curiosidade, pessoal, de Mel Gibson, é que ele já... Ele usou Jiu-Jitsu, foi uma das primeiras cenas que usou o Jiu-Jitsu no cinema. Em 1987, pra Máquina Mortífera, o filme, até o próprio Rory & Grace, eu tô mostrando a foto dela aí com o Rory & Grace, ensinou a Mel Gibson, o triângulo, né? Pra fazer... pra poder usar no final do filme. Na cena final, ele finalizou o bandido, é o vilão do filme, no caso, com um triângulo que o Rory & Grace ensinou a Mel Gibson, nesse filme, Máquina Mortífera. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o Robert Pattinson. Por quem não conhece também, o cara é famoso já por fazer Crepúsculo. Vai estrelar agora o novo Batman. Fez também um filme bastante legal, que tem na Netflix, é o Diabo de Cada Dia, né? Com o Tom Roland, o Homem-Aranha. E assim, pessoal, ele tá treinando Jiu-Jitsu também com o Rory & Grace, em Los Angeles, pra conseguir fazer... Acho que vai ter alguma cena de luta, nesse novo filme do Batman. E ele tá pegando alguns macetes com o Rory & Grace, pra poder usar nas cenas de luta do filme. Então, com certeza, eu acho que vai ter cena de... igual, pra ser melhor dizendo, de Jiu-Jitsu, nesse novo filme do Batman. Beleza, vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Charlie Runner. Pô, quem não conhece esse cara também, ele é famoso por ter interpretado Jack Styler, no Filhos da Anarquia, né? Sonso of Anarchy. Uma série bastante conhecida. Eu já assisti todos os episódios. Também deixo aqui como sugestão pra vocês assistirem. Muito legal. Ele também ficou conhecido por fazer o Rei Arthur, no filme. Um filme também dele que ficou bastante conhecido na Netflix, foi Operação Fronteira. Série que ele fez com o Ben Affleck também. Assim, ele treina também com o Rigan Machado. Pessoal, a maioria do pessoal aqui treina com o Rigan Machado, dos famosos. E o Charlie Runner é faixa azul de Jiu-Jitsu, até o momento desse vídeo. Ela é faixa azul e treina com o Rigan Machado. Eu tô assistindo até algumas fotos aí dele, treinando com ele, com o Rigan Machado. E aqui já tem uma boa noção. Assim, porque, tipo, essa agenda de ator é muito complicada, pessoal. Tá viajando pra gravar as coisas. Mas sempre que ele tá tendo tempo, eles têm tempo e eles tão treinando Jiu-Jitsu. Beleza, vamos pro próximo. O próximo é Jason Momoa. Pô, quem também não conhece, o Aquaman, fez Liga da Justiça, fez um filme também com o Stallone, fez Alvo Duplo também, que foi com o Stallone, contracionou com o Stallone, né? Até vai ter uma cena final de luta dele, que eu vou postar numa foto aí. Pô, ele também tem uma foto bastante curiosa também. Assim, ele, o Jason Momoa, né? No caso, ele treina Jiu-Jitsu pra usar em seus filmes. Porque podem ver que tem muita cena que ele derruba os caras, que usa a arte marcial em si, né? E ele já treina Jiu-Jitsu porque também diz que gosta, vou pra saúde. E tem uma foto dele, até aí, ó. Com o Anderson Silva. O Deleza já treinou nada mais, nada menos com o Spider, né? Com o Anderson Silva. Então, o cara tá ruim de treinador, né? Um dos melhores aí, o Anderson Silva. Além do Jiu-Jitsu, ele faz escalada, faz vários outros esportes de Zomomua, né? Pra seus filmes. A maioria dos pessoal faz Jiu-Jitsu. Alguns realmente gostam, mas outros fazem porque vai precisar de um filme, numa cena de luta, aí já tem uma boa noção de arte marcial. O próximo pessoal é David Batista. Pô, quem conhece a WWE? Ele é muito famoso na WWE. Fez também igual a Radeões da Galáxia, como o Drax, se não me engano. E também fez a participação especial num filme, que foi um spin-off de Yip Me, se não me engano, como um vilão. Mas enfim, ele tem uma longa, até em 007 também, contra o Spectre. Ele fez um vilão também, que lutou com 007. E pessoal, o David Batista, ela é faixa roxa de Jiu-Jitsu. Ela é faixa roxa. Assim, é sempre bom, né? Tipo, ele, como é wrestling também na WWE, também ele usa os golpes do Jiu-Jitsu na WWE, chave de braço, queda, essas coisas, beleza? Essas coisas. Enfim, mas o David Batista, ela é faixa roxa de Jiu-Jitsu. Certo? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é Ashton Carter, beleza? Ele treina com o Rigan Machado. Ele é faixa preta de Jiu-Jitsu. Treina em Los Angeles com ele. E também usa pros filmes. Alguns filmes dele, do Ashton Court, são par perfeito. Já interpretou Steve Jobs no cinema, né? O Ashton Court. Já interpretou Steve Jobs no filme, contando a história de como ele criou a empresa dele, né? O Steve Jobs. Ele já faz alguns filmes de ação, mas a maioria dos filmes deles é mais de romance. Mas ele faz alguns filmes de drama. Mas pra dele mesmo, você vai achar mais filme dele de comédia romântica, então de comédia. Certo? Vamos pro próximo. O próximo é o rapper, o Scalifa. Treina em Jiu-Jitsu, que é o Rigan Machado também. Assim, ele sempre que tem um... Porque esse pessoal faz muito show, né? Mas sempre que tem um tempo, ele vai lá dar um treino. Também... Eu vi um vídeo dele fazendo trocação, boxe, muay thai. Não sei se era certo isso. Algum esporte de soco, chute, né? Eu acredito que seja muay thai, ou kickboxing, ou boxe, né? Mas enfim, ele treina com o Rigan Machado também, o Scalifa, o rapper. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo é o Fabio Assunção. Pô, quem já viu um tempo atrás dele, deve ter que ter alguns problemas pessoais. E, pô, eu fico muito feliz de ver ele estar usando Jiu-Jitsu como... Ele mesmo disse, né? Que usa Jiu-Jitsu pra vencer os monstros interior dele. Isso é bastante legal, pessoal. Porque o Jiu-Jitsu também serve pra, tipo, se você tá com problema mental, problema de depressão, acelerar alguma coisa, o Jiu-Jitsu te ajuda bastante. Por quê? Porque quando você tá no tatame, você só foca ali. Você desgasta a sua energia ali e fica limpo a sua alma, entendeu? E eu tô mostrando a foto aí dele, do Fabio Assunção, treinando com o Mestre Chico Salgado. E ele é sempre... Ele diz que sempre tem um tempo antes de um trabalho e outro. Ele tá... tá treinando. Bom, a maioria já sabe aqui que é o Fabio Assunção, né? Fez várias novelas. Mas aqui eu vou falar alguns filmes dele. O mais recente, né? Entre Idas e Vindas. Também Primo Basilio. Pessoal, o próximo é Shedrick Boseman, né? O cara que interpretou a Pantera Negra. Infelizmente, ele não deixou ano passado. Assim, pessoal, ele treinou o Jiu-Jitsu... Eu vou botar aí uma foto de uma cena que ele fez no filme Pantera Negra que ele finalizou um adversário usando um triângulo das costas. Então, provavelmente, ele treinou o Jiu-Jitsu pra poder fazer o golpe perfeito, treinou o tempo de Jiu-Jitsu. Eu acredito que ele treinou o tempo de Jiu-Jitsu já pra ter uma boa noção, né? De como aplicar o golpe certinho. Pra não ficar nada feio no cinema. Beleza? E também aqui deixa o meu pesar, né? Por ter perdido esse grande ator que era o Shedrick Boseman. O cara já fez vários filmes. Mesmo com a doença, ele fez o Pantera Negra. Fez os Vingadores. Então, cara, total respeito por ele. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, também é conhecido pra quem assiste muito filmes de ação. É Jason Statham. Quem não conhece ele, dos Mercenários, Assassino Apreço Fixo e também do Mega Tubarão, né? O filme que saiu há algum tempo atrás. Ele treina Jiu-Jitsu, pessoal. E também de Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos 7 e 8 que ele participou. E o Jason Statham, ela é faixa roxa, né? Ele tipo... Porque também você pode perceber que várias cenas de luta dele ele usa muita queda, usa muita luta. Então, Jason Statham, ela é faixa roxa de Jiu-Jitsu. Então, pessoal, o Jason Statham, como eu falei, ela é faixa roxa, já pratica há mais de 16 anos Jiu-Jitsu e treina com nada mais da mente que reza o Grace. Então, o cara tá... Tá bom de treinador, né? Beleza, pessoal? Então, essa foi a lista. Trouxe aí alguns famosos que treinam Jiu-Jitsu que até eu não sabia. Então, eu tô trazendo pra vocês. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também me siga nas redes sociais, tá aqui embaixo, Instagram e Facebook. Beleza? Tamo junto. Oss!